A recomendação, vai com a mente aberta, você tem que ser bem adaptável, bem flexível para absorver o máximo possível daquela experiência que você vai ter. É uma experiência de vida incrível, é um intercâmbio cultural, você vai aprender muita coisa e vai crescer muito, parece que passa um ano e um mês de tanto aprendizado e tanta experiência que você tem, mas você precisa ir com a mente aberta para absorver isso tudo. Se você ficar lá dentro o tempo todo reclamando, ah, eu não gosto do tempero da comida, eu não gosto do sotaque do meu chefe, eu não gosto do balanço do mar... Gente, aí vocês vão ficar arrumando coisinhas pequenas em vez de estar absorvendo aquela experiência incrível que você está tendo. Então, para mim, esse é um primeiro pró, essa é a experiência de vida. Ali não é só um trabalho, é uma experiência de vida que vai abrir muitas portas para o seu futuro também. Qual é o outro pró que você tem em mente? Cara, você vai ter um poder monetário assim que você nunca pensou na sua vida. Isso pode ser um fator para a sua vida, para a sua família. Então, eu falo poder monetário, especialmente aqui no Brasil. Com dólar valendo a 5,33. Cara, vamos botar um salariozinho base de 1.000 dólares aí? Cara, 5.333 dólares. Cara, é muito... Isso é uma função simples de entrada. Então, e olha que você pode crescer um pouquinho mais. Às vezes você começa como faxineiro, mas depois você já entra para a governança, você já é camareiro, camareira. Nossa, o salário já sobe. Você já começa a ganhar 2, 3 mil, mais gorjeta e tal. Então, sei lá, vamos botar uma média aí, uma camareira ganhando 3.000 dólares, por exemplo. Tem gente que ganhar bem mais, mas vamos botar uma média de 3.000 e dá uns 18 mil reais. E eu não conheço nenhuma camareira que ganha sequer metade disso no Brasil. Não tem como, né? Então... 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 Tchau, tchau, tchau.